Expansão de funções em funções autonais, também para funções de mais de uma variável, em particular duas variáveis, que é o caso que a gente vai se deparar muitas vezes nesse curso aqui. Então se as funções, se você tem funções de base em duas variáveis, as variáveis que se eta, nesse intervalo A a B e C a D para eta, e elas satisfazem relações de ortogonalidade desse tipo aqui. A gente pode definir de forma compacta o produto escalar. Agora como integrais, observe que isso aqui são coisas, são integrais de produtos de funções no espaço que se, no espaço eto, esse tipo de integral pode ser simbolizado desse jeito. Então é uma função de duas variáveis que você pode expandir nessas funções, de acordo com essa expressão aí. E usando a relação de ortogonalidade, se eu fizer para o escalar, primeiro, multiplica por uma função, integra naquele domínio, multiplica pela outra, integra no outro domínio, você vai ter, então, os coeficientes de expansão, certo? De forma simples, né? Dados por essa expressão aí. O coeficientes de expansão está aqui, certo? É a generalização, no caso, unidimensional, certo? Dá mais trabalho, né? Só dá mais trabalho, né? E, bom, acho que... Você pode também generalizar o conceito de completeza, né? Certo? No caso, unidimensional, vai ser colhado. Certo? Bom, deixa eu parar aqui. A lista aparece a qualquer momento, certo? No site. A qualquer momento, né? A corda de madrugada... Opa, tem uma lista aqui. A qualquer momento. Obrigada.